Olá, eu sou a Sheila Santos, eu sou a Isabel Rendeiro e nós somos o PowerCast. Antes de começar aqui com o nosso convidado de peso hoje, gente, eu vou falar da nossa mentoria, o Bebel. Mentoria pra você que tá começando a sua marca desde o início até a estruturação e pro mercado internacional. Tem aqui no link, vocês podem clicar e já ir direto pra nossa aula. Conferir, gente, tem presencial e online. É isso aí, gente. E eu vou apresentar o nosso convidado, eu vou ter que ler, né, porque tem bastante coisa. O entrevistado de hoje é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, tem especializações em finanças pela FGV, em Private Equity e Estratégia pela Harvard Business School e em Opções de Gestão pelo INSEAD. Ele é sócio, CEO e fundador da Quineia Investimentos, uma das principais gestoras independentes de fundos de investimentos do Brasil, com 60 bi de ativos sob gestão. Bem-vindo ao PowerCast, Márcio Verri. Uhul! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Nossa, gente, tô até emocionada aqui, Isabel. É, então, de peso. Que responsabilidade hoje. A gente tem que estudar muito pra fazer toda essa entrevista, gente. E na colinha aqui, ele já tava dando umas colinhas desde os 16 anos. Eu falei, meu Deus, gente. Mas vambora. Márcio, conta pra gente, como você começou a sua carreira? Bom, eu estudei num colégio e daí entrei na faculdade. Eu era bom de exatas e daí aqueles testes vocacionais. O que você vai fazer? Não, faz engenharia. Se é bom de exatas, faz engenharia. E eu fui lá e prestei engenharia meio sem saber se eu ia passar. Eu tinha estudado num colégio que nem era tão forte. Acabei entrando na poli. Acabei entrando com 16 anos. Fiz a faculdade. Super nerd. É, então... Super nerd é bom. Eu nem era tão nerd assim. Tipo assim... Piora a situação de entender. Piora a situação de entender. Não, é verdade. É que o meu objetivo sempre foi, assim, passar e me divertir. E, assim, deu certo. Eu também queria passar e me divertir, mas não foi na USP. Tipo, eu só tentei. Daí eu acabei a faculdade de engenharia. Eu tinha estagiado três anos em engenharia civil. Quando eu acabei a faculdade, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com engenharia civil. Então, assim, eu olhava ali... Eu adoro aprender. Adoro aprender coisas novas. Eu olhava em engenharia civil e falei... Nossa, eu vou ficar 30 anos fazendo a mesma coisa que construindo prédio. Mas eu tinha que trabalhar e estagiar na área. Porque, pô, não dá para ser um engenheiro civil e não saber construir um prédio. Então, acabou a faculdade. Eu falei, ó, tenho certeza que eu não quero fazer engenharia. E daí comecei a procurar o que eu posso fazer da vida. E fui procurar os tais dos programas de treinis. E daí acabei prestando programas de treinis. Na época, Citibank, Boston, Lloyd, Safra. E acabei entrando no Bank Boston. Porque o Bank Boston estava se desenvolvendo no Brasil. Eu tinha feito entrevista com os principais executivos. E eles falaram, ó, aqui você vai aprender. E realmente, eu entrei lá e foi assim que começou a minha jornada no mundo financeiro. Eu até ia perguntar quantos anos você tinha ou em qual momento que você se interessou para o mercado financeiro. Você tem uma ideia? 21, 22? Então, eu me formei com 21. Com 22 anos, eu, na verdade, eu, para falar a verdade, eu nem, não tinha internet. Você não tinha esse acesso à informação. Você falou, ó, aqui os caras vão te pagar para você estudar por dois anos. E daí você vai desenvolver sua carreira. Então, eu falei, pô, pagar para aprender? Legal. Tô nessa. E daí, entrei no programa de treino. E daí, que realmente eu comecei a aprender de verdade o que era. Quais eram as diferentes áreas. E daí, minha carreira começou por aí. E quando foi seu primeiro contato com o mercado internacional? Então, logo que eu entrei, o Brasil era um país fechado. Você não tinha o mercado de câmbio. Se você fosse viajar, você tinha que comprar dólar no mercado paralelo. Porque você só podia comprar 500 dólares. O Brasil tinha tido a crise da dívida externa e o país era completamente fechado. E daí, para você fazer transações de dólares nos bancos, você tinha que fazer uma arbitragem com ouro. E para isso, eu precisava negociar ouro no mercado externo. Então, aí comecei a ligar para o mercado externo e comecei a ter o contato com o mercado externo. Mas o Brasil era, e até hoje é, só nos últimos anos, um país muito fechado. E um mercado muito dominado por bancos locais. Então, só a partir dessa época. E aí, a Kineia surgiu nesse... Então, daí eu trabalhei 17 anos no Bank Boston. Foi uma carreira super legal, assim... Pessoas super legais. Eu sempre mudando de áreas, porque eu nunca ficava muito contente em ficar numa área específica. Que signo você é? Léo. E daí, depois de 17 anos, eu tinha entrado o trem em mim e saí vice-presidente. Que incrível. Que incrível, gente. Basicamente, gente. Só isso. Olha, você sabe, Márcia, que o nosso podcast é para inspirar as pessoas que estão começando a empreender, as pessoas que estão começando no mundo. Isso independente da idade, né? Porque eu acho que a gente pode aprender e começar até a gente decidir que isso faz sentido para a gente. E é uma delícia quando a gente tem pessoas desse jeito. Porque passando assim, tem uma facilidade, né, Bel? Então, daí eu fiquei aqui também, mas eu comecei a treinar e saí. Incrível. Não, é uma jornada... Lógico, você tem que quebrar as pedras. Mas o filme fica bonito. E depois você olha e fala, nossa, que foram 17 anos também. Foi uma vida. Exatamente. Uma vida. E daí, o Itaú comprou as operações do Bank Boston no Brasil. Eu tinha 300 pessoas trabalhando comigo na minha área. E daí, o Itaú sempre me perguntando, ó, o que você quer fazer aqui no banco? Eu falei, ó, vamos fazer a integração das áreas. Quando essas 300 pessoas estiverem empregadas, ou no Itaú ou fora do Itaú, o Itaú foi super legal, assim, deu espaço pra todas as pessoas, daí a gente conversa sobre o meu futuro. Legal. Então, isso foi um período de oito meses de integração. E daí você tinha a McKinsey que tava fazendo essa integração. No final de oito meses, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar em banco, que eu queria empreender. Tá vendo, gente? Então, na verdade, eu era um empreendedor júnior nessa época, depois de 17 anos de carreira. E que aprendeu bem, né? Deu pra errar bastante, aprender bastante onde você tava? Olha, mais ou menos, porque quando você é funcionário, você, na verdade, você não tem aquele peso de pagar o salário no final do mês, de dar lucro, você vai gerir a sua área. A hora que você passa a gerir uma empresa, é uma responsabilidade completamente diferente, independente do tamanho da empresa. Vocês sabem disso. É a mesma coisa, tem que se virar pra empresa dar certo. Tem que fechar a conta, né? Exatamente. Se a conta não fechar, você vai se afundando, né? Exatamente. E daí, essa pessoa que fazia integração, tinha um sócio da McKinsey, que se chamava Alexandre Gouveia, que ele falou, o que você quer fazer no banco? Eu falei, olha, de verdade, eu quero empreender, eu não quero trabalhar no banco, porque eu já tive uma jornada de banco e agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa própria, né? Ele falou, poxa, não vai, o Itaú quer que você vá trabalhar lá. Proponha alguma coisa pro Itaú. E daí eu fiquei, eu não deixo de dormir pra nada, mas eu fiquei três dias sem dormir pensando o que seria um projeto com o Itaú. E daí eu fui na minha entrevista de desligamento com o Roberto Setúbal, que era um dos acionistas, presidente do banco. E daí o Roberto falou, ó, pô, que legal que você fez essa integração, mas pena que você não quer trabalhar com a gente, porque, poxa, ninguém nunca declinou de ser diretor do banco. Eu falei, olha, eu não quero ser diretor do banco, mas eu quero propor um negócio, a gente montar uma empresa de investimentos alternativos. Isso era 2007, então era uma coisa que pouco se falava na época no Brasil, com o Itaú. Ele falou, ó, a ideia parece boa pra você, não sei se a ideia é boa pro Itaú, então vai falar com o meu irmão, que é o Alfredo Setúbal, que é a pessoa que cuida de investimentos no Itaú. E daí fui falar, a partir daí isso virou um projeto da McKinsey pra, a McKinsey ajudar o Itaú a decidir se era um negócio viável, a gente rodou estruturas no mundo inteiro, e aí que surgiu a Kine, nem existia esse nome, mas foi daí que surgiu a Kine. Ainda trouxe, saiu legal. Da parte de diretor, ainda fez um negócio melhor ainda, né, junto. É, agora é um negócio melhor, mas na época não era, porque não tinha nada, então a empresa começou do zero, nos três primeiros anos a empresa deu prejuízo, a gente tinha um vice-presidente do banco, que era o Henry Penchas, vice-presidente financeiro, ele falava, você acha que é moleza ser sócio, você vai ter que colocar seu capital, se perder dinheiro, você vai perder capital. Então assim... Daí não dormia de vez, né? Aí de vez que nunca mais morriu... Não, eu só perdi aquelas três noites. E aí fazem 17 anos que eu não durmo? Então eu me perdi aqui na pergunta. Eu também. Tô encantada. Tô encantada. Quando que você percebeu que seria interessante replicar no modelo de negócio uma estratégia que era pouco utilizada no Brasil, mas muito conhecida internacionalmente? Então quando que você decidiu, tipo... Você ficou esses três dias sem dormir e aí... Não, daí eu achava... Assim, eu já tinha um pouco na cabeça que o Brasil era meio viciado em taxa de juros altas e que agora a gente tá tendo novo, tá passando novamente por um período desse, as taxas de juros estão subindo, mas o Brasil hoje, a taxa de juros tá subindo porque o Brasil tem uma inflação alta. Na época o Brasil não tinha reserva, então pro país não quebrar, a pessoa vai ter juros muito altos, então todos os investimentos eram focados no curto prazo, sempre em prazo super curto. Eu falava, pô, isso não é legal pra aposentadoria, pra você gerir um patrimônio, pra você... Lá fora era super comum você ter estratégias de longo prazo. Eu falei, algum dia esse país vai virar um país decente. De pessoas que pensam, né? Exatamente, no longo prazo. Então, daí que surgiu a ideia e daí que começou, mas aí o difícil era conseguir atrair pessoas pro projeto que tivessem experiência em fazer isso. Porque o nosso foco é ter gente boa, processos, a gente é super processual, mas fazer com excelência aquilo que a gente faz. Então, esses são os nossos três pilares. Eu falo que o processo é tão importante numa empresa, é muito importante, né? Total. Tem várias importâncias dentro de uma empresa, mas eu acho que a parte de processo, sem processo não vai, né? Não, pra gente, a gente é super repetitivo naquilo que a gente faz, por quê? Quando você repete algo, você sabe o que você tá acertando e você vai melhorar aquilo que você tá acertando e o que você tá errando, você vai tentar tirar aquilo do seu processo. Então, repetir as coisas que você faz, principalmente em investimentos, é super importante pra você conseguir agregar valor de longo prazo. Então, pra nós é fundamental. Então, eu vou fazer minha perguntinha aqui. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, ou que você enfrentou no início como empreendedor mesmo? Acho que, assim, disparado é você criar uma cultura na empresa. Então, assim, a primeira ideia, quando a gente começou a empresa, eu falei, ah, vou trazer as pessoas que performam melhor. Então, a gente foi lá e buscou pessoas que eram aquele que o pessoal chama de fazedores de chuva, né? Rainmakers, né? Que são os caras que fazem lá e fazem acontecer. Porque fala, esses caras vão entregar resultados, as pessoas querem ter resultados nos investimentos dela e a empresa vai ser um sucesso. O problema é que depende muito do jeito que você faz. Então, quando a gente começou a empresa e trouxe uma série de pessoas com culturas diferentes, que eram fazedores de chuva, você, muitas vezes, tinha corpos boiando ali durante a semana. Porque, tipo, essas pessoas, elas miram... Ai, que horror, gente. Tô rindo, mas... Mas é verdade. Eu tô rindo por causa da metáfora, tá? Pelo amor de Deus. É, então, mas, tipo, era super complicado, porque o ambiente na empresa, e assim, durante os três primeiros anos, a gente aprendeu que você ter um bom ambiente, você ter um ambiente de trabalho saudável, era talvez mais importante do que o cara ser um cara que performava muito bem. Porque, no final, era o grupo que atingia aquele resultado. Então, e daí, ao longo do tempo, isso, a gente veio realmente construindo a cultura da empresa, que hoje é algo muito solidificado. Então, hoje é muito mais fácil você trazer novas pessoas que vão aderir a essa cultura. Mas a gente teve um trabalho muito grande e muitas pessoas mudaram, sócios mudaram pra gente conseguir ter uma cultura que fosse uma cultura que privilegiasse esse bem-estar pessoal com a excelência profissional. Que incrível, né? Então, é tipo... E esse mundo de investimento é completamente... É, não é simples você ter isso. Mas hoje, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Porque, se você for pensar, talvez eu fique mais tempo com as pessoas da empresa. Antes era fisicamente, agora é fisicamente e remotamente do que com as pessoas da minha família. Sim. Né? Então, isso acaba sendo super importante você ter um ambiente saudável. Concordo plenamente. É. Isso é. E quais são os fundos da Kineia hoje? A gente tem, assim, algumas categorias de fundos. Então, a gente tem uma parte que a gente tem fundos que a gente chama de private equity. Que são fundos que a gente investe em empresas. Então, são fundos que têm prazo de duração de 5 a 10 anos. Que os clientes dão um mandato pra gente. E a nossa equipe, a gente tem um sócio responsável por essa área, que é o Cristiano. E essa equipe cuida de achar bons investimentos. E depois de vários anos, vender esses investimentos. Então, por exemplo, aquelas escolas de inglês Wizard, a gente participou e daí vendeu pra um sócio. Unidas foi um investimento nosso. Então, esse é um tipo de investimento. Daí a gente tem a parte de fundos imobiliários. Em que a gente tem algumas categorias. Então, a gente tem uma equipe que compra prédios. E daí as pessoas compram pequenas cotas pra receber uma parte de aluguéis de imóveis no Brasil inteiro. Daí a gente tem uma parte de incorporação residencial. Uma parte de crédito imobiliário. E daí a gente tem a parte de infraestrutura. E por fim, a gente tem a parte de mercados líquidos. Que o pessoal chama de hedge funds ou fundos multimercados. Então, são diversas. A gente é uma plataforma de investimentos. Que a gente tem uma infraestrutura. Que a gente provê pra todas as áreas. E daí a gente tem diversas equipes de gestão. Que atuam de forma diferente. E cada uma delas 100% focadas e incentivadas a fazer o dinheiro das pessoas que estão ali render. Hoje, qual que é o seu papel principal dentro da Quineia? O meu papel, eu sou o guardião da cultura. Então, essa questão de pessoas, processos e excelência. Eu participo de todos os processos, de todos os comitês de investimento. Pra ter certeza que todas as áreas têm o mesmo padrão. E hoje é muito fácil, porque as áreas têm. E eu cuido de toda a parte da plataforma em si. Então, toda a parte de controladoria, marketing, vendas, produtos. Também tá comigo. Então, eu acabo transitando entre as diversas áreas de gestão. Caramba. E qual que você diria que são os maiores desafios? Porque você acaba, principalmente nessa parte de cultura. É muito difícil, né? Você aprendeu? Como que foi isso? Assim, prende na raça. É, então. Eu acho que, assim, eu adoro podcast. Eu ouço podcast há 20 anos, assim. E eu gosto muito de ouvir e entender o que as pessoas estão achando e tentar aplicar. Eu acho que nosso maior desafio nos últimos anos foi que a gente teve uma mudança de perfil de pessoas que a gente trabalha. Então, antes a gente tinha um foco muito grande em profissionais de investimento. Então, eram aquelas pessoas que só entendiam de investimento e que tinham feito economia ou engenharia. Nos últimos anos, a gente fez uma mudança muito grande para pessoas que entendem de investimento, mas de tecnologia. Nossa, a gente falou sobre isso esses dias, né? Eu achei o máximo isso também. Porque acho que a tecnologia hoje em dia está não só em alta, mas não tem. Exatamente. Não tem. Bom trabalho, gente, esse, viu? Não, perfeito. Não tem, não tem. Então, hoje, por exemplo, os nossos programas de estágio, os estagiários... Antigamente, minha mãe falava, ó, você precisa saber inglês, né? Então, quem não soubesse inglês não sabia nada. Hoje em dia, é, você precisa saber Python e SQL, para você, que é um básico, assim, para tratar com dados, tratar com números. Então, o nosso foco é esse foco em capacitar as pessoas para fazer isso com essas novas ferramentas. Então, assim, meu grande desafio é entender essas mudanças que vão acontecendo e conseguir tirar o melhor das pessoas. Assim, se você falar, qual que é a minha função básica? É fazer com que as pessoas atinjam o seu potencial máximo, independente da área que elas estão. Que demais. Vou apertar o Marcio aqui, né? Qual que é a definição? Qual que é a definição de risco de negócio? De risco do negócio? Eu acho que toda vez que você pensa num negócio, você tem que pensar num negócio perene. Então, quando você está programando um negócio, você precisa programar para passar pelas piores fases. E daí, eu acho que você define o tamanho do risco que você quer correr pela pior fase do negócio. Você acha que a grande maioria coloca? Porque eu acho que tem otimismo, né? A pessoa começa a empreender e ela fala, imagina, eu nunca vou errar. E se errar, vai ser pouca coisa. Eu acho que o risco do negócio, a grande maioria não coloca, né? Eu acho que não. E eu acho que por isso que você tem muita gente que acaba desistindo. Porque acho que, assim, pelo menos, assim, eu sou um cara que atinge as coisas mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, acho que a questão de você ter resiliência, a hora que você pensa que você está falando longo prazo e você tem resiliência, fala, não, eu quero estar aqui nos próximos 10 anos. Você vai passar por uma crise. Então, você tem que estar preparado pra essa crise. E se você passar, você vai sair muito mais forte no dia seguinte. Então, e negócios, vocês são empresárias, você vai ao longo do tempo, o que a gente tinha imaginado que seria a empresa lá atrás, não é nada do que é muito parecido, mas teve várias áreas que cresceram muito mais do que a gente imaginava e algumas que não cresceram tanto. Então, você precisa estar preparado pra aproveitar as oportunidades que aparecem. Olha quanta dica, gente. Até eu tô aqui, adoro, Mau. Ela tá anotando, né, Isabel? Tá anotando. É demais. E como você explica o sucesso da Quineia, assim? Porque é bem legal. Não, pera. Eu só quero fazer uma pergunta. Quando acontece um problema, qual que é uma dica pra... Tipo, ai, tem que resolver rápido e tudo bem. Mas, assim, quando acontece um problema, qual que é o jeito mais inteligente de resolver ele, você acha? Eu acho que é... Vou tirar minha colinha. É, então... A minha prima perguntou. Não, essa pergunta é demais. Eu adoro essa pergunta. Minha bisavó perguntou, mandou uma pergunta agora. Não, é demais. Eu adoro essa pergunta. Porque, na verdade, as pessoas falam, ah, tem problema. Tipo, a gente é pago pra resolver problema. O trabalho legal é o trabalho que você resolve problema. Então, assim, a mentalidade... Tipo, um problema não pode ser uma coisa... Ai, meu Deus, que problema. Não. Tipo, tem um problema. Como é que a gente resolve? Então, acho que você virar rápido e falar... Faz parte da estratégia você resolver problemas. E, às vezes, quando você resolve um problema muito bem, você acha uma solução que vai te fazer ter sucesso com aquilo. Então, assim, toda hora acontece problema ali com a gente. E a gente está o tempo inteiro resolvendo problema. Mas, eu gostaria de não ter nenhum problema. Mas faz parte do job e é legal você resolver problema. Então, assim, eu vejo várias pessoas que ficam... Assim, atoladas porque tem um problema. Pra mim, faz parte do nosso negócio. Acho que é você resolver problemas. E quanto mais rápido você passar e deixar pra trás, mais rápido você vai conseguir atingir o sucesso. Então, acho que é uma mentalidade de resolver problema que é, assim, a melhor forma de enfrentar os problemas. Tá vendo, gente? A minha beza-avó só manda coisa legal. É, mas uma coisa já liga na outra, né? Então, como que você explicaria o sucesso daqui, né? Eu acho que o sucesso está em a gente buscar excelência naquilo que a gente faz. Então, as pessoas que estão lá estão 100% dedicadas a fazer a gestão do dinheiro que é o bem mais precioso depois das pessoas que as pessoas têm. Quando uma pessoa está investindo lá, ela está investindo pra ter uma aposentadoria melhor. E acho que a gente ter conseguido reunir um grupo de pessoas que pensa dessa forma foi a forma da gente... A gente já teve altos, baixos. A gente já chegou a ter 70 bilhões de patrimônio. Hoje, a gente tem 60. Mas a nossa... E isso é normal. Você tem um... Mas a mentalidade de fazer bem feito e fazer pensando no longo prazo, eu acho que é o que nos diferencia de vários outros players. Que incrível. Eu queria perguntar qual que é a relação entre inflação e investimento? Essa é uma pergunta excelente também. Porque no Brasil, quando as pessoas pensam em investimento, elas pensam no CDI ou na taxa Selic. Boa dica, hein, gente? Que é a taxa básica de juros. Mas, na verdade, a única coisa que importa é você proteger o seu patrimônio da inflação no longo prazo e conseguir apreciar esse patrimônio ao longo do tempo. Então, toda vez que você... Por exemplo, agora você tem uma inflação muito alta. O governo está tendo que subir os juros básicos. Então, você tem uma oportunidade de investir para longo prazo em taxas indexadas à inflação muito altas. Então, você pode investir o seu capital a inflação mais 5,5%, 6% ao ano. Isso é muita coisa. O seu capital vai estar rendendo 5,5% mais a proteção da inflação. Então, ao longo do tempo, a inflação faz com que você acabe tendo a oportunidade de proteger o seu patrimônio por um prazo mais longo. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. A grande maioria gosta de investir em CDI e nesses investimentos que são mais seguros, né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? Que não entendo da parte inteira. Perfeito. Qual seria, sei lá, umas duas dicas que você daria para as pessoas que estão aqui ouvindo e escutando de bons investimentos que não têm grandes riscos e que dão mais rentabilidade? Baixo risco, alta rentabilidade. Então, a primeira questão é CDI, para mim, não é baixo risco. Porque, na verdade, o baixo risco é você proteger da inflação. Mas as pessoas não pensam assim e as pessoas não vendem assim. Então, assim, por exemplo, nós temos um fundo que é o nosso fundo de maior sucesso, o maior fundo imobiliário hoje da Bolsa Brasileira, que chama aqui, né? A Índice de Preços, que é um fundo que ele investe em títulos de crédito ligados ao mercado imobiliário e ele paga aí uma taxa de inflação mais 6,5, 7 ao ano e todo mês cai na sua conta esse rendimento. Eu acho que esse é um investimento bárbaro. E qual que é o valor mínimo de uma pessoa investir num fundo imobiliário? Ela consegue, com mil reais, comprar uma cota do fundo da Bolsa. Então, assim, eu acho que é super importante. E a vantagem é o seguinte, esse rendimento, ele não tem imposto de renda. Então, quando você compara esse investimento com um investimento que rende CDI, que é conservador, na verdade, você acaba... Você está correndo alguns riscos, você está correndo risco de crédito, mas, na verdade, você vai acumular uma rentabilidade muito maior em outros investimentos. E quando coloca esse dinheiro, tem que tirar? Consegue tirar na hora que quiser? Ou tem que deixar lá 12 meses, 6 meses? Excelente pergunta. Não, você pode tirar no dia seguinte. Investidor, por que a dele? O problema é o seguinte, você não pede resgate desse fundo, você vai vender a cota no mercado secundário. Então, se você comprou a cota a 100 e por algum motivo as pessoas ficaram mais nervosas e a cota está 99, você vai ter perdido esse 1. Então, essa é uma dinâmica diferente, mas só isso faz com que a gente consiga investir o dinheiro no longo prazo e ter essa rentabilidade maior. Então, você sugere pelo menos 12 meses deixar o dinheiro. Ah, sim. Colocou lá, esquece, né? Outra modalidade de fundo que a gente gosta muito são os fundos multimercados. Então, a gente tem lá uma equipe de 30 pessoas que estão lá o tempo inteiro comprando dólar, vendendo dólar, investindo em títulos de longo prazo, comprando moedas e gerando retornos adicionais. Quando você olha o retorno adicional que essa equipe gera, é muito superior ao CDI. Só que é a mesma coisa, você tem que deixar por um prazo longo para você conseguir ter esse tipo de rentabilidade. Vamos deixar o Márcio ficar aqui 5 horas de podcast com o Mecone. A gente já faz uma colinha e a gente vai aqui investindo amanhã. Ah, tá bom. Então, eu queria saber que é a minha outra prima. E como que a gente seleciona fundos de investimento no meio de crise? Essa é uma boa questão. Primeiro, eu acho que, assim, hoje você tem essa figura de assessores de investimento que são pessoas especializadas. A quantidade de fundos de investimento hoje é absurda. Assim, diversas gestoras, diversas modalidades. Então, o importante é as pessoas terem alguém que assessore e faça esse trabalho de olhar o perfil de risco. Eu posso falar para você, Isabel, investe aqui nesse fundo por 12 meses, só que daí o fundo no meio da crise perdeu 6%. Você fala, eu não aguento, desculpa, eu vou sair porque eu preciso de liquidez agora para fazer alguma outra coisa com o meu dinheiro. Então, assim, eu acho que é muito importante pegar assessores para ajudarem você a fazer essa escolha e daí eu acho que você precisa pegar gestoras com um histórico de longo prazo para você fazer esses investimentos. Gestoras que já passaram por crises, que tem uma constância de rentabilidade. Então, assim, eu prefiro esse conservadorismo a ficar fazendo muita pirotecnia. Boa. Gente, foram nossas power questions, não sei se você já ouviu falar, mas são perguntinhas que a gente aterroriza, brincadeira. coisas polêmicas, coisas polêmicas, que são rapidinhas e aí, tipo, pergunta, tipo, ping pong mesmo, sabe? É, mas se precisar aprofundar, que eu estou vendo aqui que tem umas coisas, pode aprofundar um pouquinho. O Bel querendo saber, né? Se quiser aprofundar, melhor. Deixa eu explicar. Vamos lá. Por que os fundos morrem? Por que os fundos morrem? Essa é uma excelente pergunta. Pode aprofundar. Não, eu vou aprofundar, porque isso é um dos pilares que a gente tem. Muitas vezes, essa história de você ficar, você vê, ai, tal fundo é muito bom, tal fundo é muito bom, e você, muitas vezes, tem equipes que não estão focadas no longo prazo. Então, assim como um negócio, ele precisa ter o longo prazo, você precisa ter equipes de gestão. Então, você, fundos morrem porque as pessoas, os gestores saem, ou as estratégias eram ruins. Então, morrem porque você não pensou no longo prazo. Acho super importante porque, na verdade, o fundo não é pra morrer. Se ele bem pensado, ele tem que durar um período muito grande. É comum o fundo morrer? É, super comum. Então, quando você olha a indústria, esse índice de hedge funds, ele é composto por vários fundos que já morreram. Então, quando você olha a rentabilidade final, as pessoas não contam que eles estavam numa gestora, que essa gestora fechou, que era a gestora da moda e depois fechou. Então, é normal. Que coisa. Eu fiz uma pergunta fora, né? Vamos lá, fundos multimercado. Vale a pena investir? Vale muito. Essas são, essas questões de você ter uma equipe lá que está fazendo escolhas, escolhas para longo prazo e tentando achar oportunidades e gerando retorno adicional. Vale muito. Fundos para investir fora do Brasil? Fundos para investir fora do Brasil, na minha visão, tem que ser fundos de mais longo prazo. Então, assim, eu gosto de estratégias que diversificam. Então, se você vai para fora do Brasil, você tem que pegar um risco que não é Brasil. Tem muita gente que vai para fora do Brasil, só que pega fundos que investem no Brasil. Então, tem que ser fundos para você diversificar essa rentabilidade. Legal. Renda fixa, por que investir? Principalmente agora é um bom momento porque você tem a taxa de juros muito alta, então agora você tem uma renda fixa que ela rende acima da inflação. Então, é um bom momento para você investir em renda fixa. Está cheia de dica boa aqui hoje, né, gente? Ai, vou fazer só mais uma pergunta fora. O que é esse negócio tipo, desses bancos que você deixa o dinheiro lá na conta e ele vai rendendo? Isso é o que? É tipo CD? É tipo pegadinha, porque na verdade o que acontece? Você deixa na conta, ele rende, só que a rentabilidade é muito baixa. Então, o ideal é você deixar o mínimo dinheiro possível na conta, não ficar devedor na sua conta nunca se possível. Mas às vezes acontece. Mas, tipo, tentar não ficar porque custa muito caro e a rentabilidade que é paga nessas aplicações em conta corrente é muito baixa. Então, não vale a pena, assim. Só, lógico, aquele saldo que teve que ficar, tudo bem, mas o ideal é não deixar saldo na conta. Tá bom. Quais são os melhores gestores de fundo de investimento do país? Nossa, tem muitos. Pode colocar três. Pode colocar dez. É que cada categoria que a gente atua sempre é a Quineia e mais alguns. Tá vendo, gente? Então, por exemplo, em Private Tech tem a Quineia, tem a Vinte e o Pátria. Em Multimercados tem a Quineia, tem a Capitalo e a Verde. Em Real Estate tem a Quineia, a Capitânia. Então, cada... A Quineia tá em tudo também, né? Lógico. Sempre. Adoro. respondido. Qual que você diria que é o futuro do mercado financeiro? Nossa, essa pergunta não dá pra ser rápida. Não tem problema, pode ir. Então, assim, uma coisa que tem me tirado, não tem me tirado do sono, mas tem me intrigado muito é esse mundo novo de cripto é um mundo de de tokenização de tudo. O que que significa isso? Ao longo do tempo e várias coisas já estão acontecendo nesse mundo, você vai conseguir ter investimentos que sejam distribuídos de uma outra forma. Então, acho que isso não é pra agora, não é pros próximos cinco anos, mas eu acredito que esse novo mercado de criptos, de tokenização, mesmo dos investimentos já existentes, eu não tô falando aqui de moedas, de bitcoin, não sei se isso vai ser um sucesso ou não, mas eu acho que a forma de você fazer, ela vai mudar no mercado financeiro, ela vai ser uma forma mais tokenizada e mais descentralizada do que é hoje. Então, acho que o mercado financeiro mundial, ele migra pra esse lado. E a nossa pergunta próxima tá até linkada, o que você vê num futuro, como que você vê o mercado financeiro? Então, eu acho que é isso, é um mercado muito... Eu sei, mas como que ele vê, né, de fato? Então, eu acho que é um mercado descentralizado e isso vai fazer com que você... E ou, por exemplo, é um mercado que vários atores vão atuar em lugares diferentes. Então, por exemplo, hoje a Apple sabe exatamente tudo que você faz. Então, ela sabe quanto você gasta, ela sabe aonde você vai, ela sabe... O que você fala. Com quem você falou, quanto dinheiro você mandou. Então, se a Apple quisesse chegar pra você e falar, posso te fazer uma proposta de planejamento financeiro? Porque eu sei que você tá gastando muito aqui, tá gastando muito ali. Então, ela conseguiria muito bem. Então, acho que ao longo do tempo você vai ter essa mudança de tecnologia atuando pra te fazer uma proposta de perfil de investimento que você não vai precisar. Ah, preenche aqui o seu questionário de perfil de investimento. Ah, eu sou conservadora. Não. Ele vai chegar e falar, você é conservadora, você é agressiva. Talvez até ajude a agregar, meu ponto de vista nesse momento, talvez ajude a agregar muito mais gente a utilizar vários benefícios que nunca utilizou, né? Exato. Tipo, falando com você de um jeito, porque eu vejo que às vezes tem muita gente que não procura esse tipo de serviço. Tem muita gente que não tem a informação desse tipo de serviço. Talvez tendo coisas que falasse mais com a pessoa de uma outra forma, talvez seja... É, acho que tem muita gente fora ainda do mercado financeiro, né? Por exemplo, eu uso aqui o relógio, o Garmin aqui. Quando eu vou fazer um seguro de vida, por exemplo, o meu seguro de vida é o mesmo de uma outra pessoa da minha idade com as mesmas características. Só que se o cara usasse toda a informação que ele tem, ele sabe quantas vezes eu faço exercício, qual é a minha pulsação. Talvez o preço do seguro seria diferente para mim do que para uma outra pessoa. Mais caro, mais barato, mais... Todos os meus hábitos estão aqui. Então, acho que isso vai acontecer em diversas áreas e a gente vai ter produtos mais personificados de investimento para as pessoas. Legal. Que demais. Imagina, eu tenho um pouco de medo disso ao mesmo tempo. Por quê? Ah, porque você está sendo monitorado, sabe? Mas você está sendo monitorado. A gente já é bastante simples, a gente não sabendo melhor a situação. Sabe aquelas mensagens que chegam no seu celular e você não tem escolha se você quer ler ou não. Tipo, essas coisas me dão muito medo. Tipo, a mensagem só vem, assim, você é obrigado a ler ela. Você está pesquisando sobre roda, de repente fala assim, ô, isso, roda. Tipo, como assim? Realmente, né? Já está há algum tempo já avançado isso. E observando o mercado hoje, o que você diria que é necessário para trabalhar no mercado financeiro? Quem está começando e quer se jogar nessa? Eu acho que primeiro é estudar. Então, assim, você tem hoje no mercado diversas certificações que ajudam a você entrar no mercado financeiro. Então, eu tenho o meu filho, meu segundo filho, o Vitor, ele fez publicidade e está agora entrando e ele falou, olha, eu quero ir para o mercado financeiro. Eu falei, meu, você vai fazer o tal do CPA 20, que é uma formação, que é um teste, que é uma formação básica, que você vai aprender o básico. Então, se você quer atuar no mercado financeiro, você tem uma série de formas de aprender e você tem dos mais diferentes níveis de complexidade. Você tem, para quem quer ser muito mais profundo, você tem uma certificação que chama CFA, CFA, que é super profunda. Então, acho que assim... É super difícil de tirar, né? É. Eu sei. É chato. É chato. Demora três anos, assim. Eu tirei... Em um. Eu tirei em três meses com 17 anos. eu me isolava. Fazei seis e meio, dei muito por dois meses. Não, essa história é engraçada, né? Eu quero saber agora. Tá bom, eu tipo, eu fui tirar o CFA e daí precisava estudar bastante, mas eu trabalhava muito e não conseguia estudar. Então, eu peguei e falei, vou tirar minhas férias, vou para a minha casa de praia, vou ficar lá e vou estudar durante 20 dias para conseguir tirar. 20 dias? Não. Daí fui, no primeiro dia. Entrei lá, falei, dei oi para o porteiro, entrei na minha casa e não saí de lá. No segundo dia, acho que ele achou que eu estava me drogando lá em casa. Esse cara faz sol, ele não sai de casa. Faz chuva, ele não sai de casa. Ele veio bater, o senhor está bem, o senhor precisa de alguma coisa. Ele falou, não, eu estou estudando, eu vou... E daí tudo bem, deu certo. Aí voltou, passou 20 dias, É uma prova muito difícil, né? Não, não, mas 20 dias, dá seis da manhã à meia-noite. É, corrido, sem parar. Não, porque eu ouvi dizer que é bem difícil, não é tanta gente que tem o certificado e tudo mais. Mas é super legal, para quem quiser, tiver afim de estudar, é super legal. Ai, gente, que aula, hein? Acabou. Eu estou aqui, sofrida, que eu queria mais. Marcio, passa um pouco das suas redes sociais, para quem quiser saber um pouco mais de você, para onde te segue, onde sabe mais. Legal. Minha rede social básica é o LinkedIn, é Márcio Verri, pode me procurar no LinkedIn, nas outras redes sociais eu acabo... Sendo mais óbvio. É, exatamente. E a Quineia? E a Quineia, a Quineia Investimentos, então, tem o nosso Instagram, tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso LinkedIn, podem seguir, a gente tem diversos conteúdos. Legal. Todo mês, os nossos gestores falam profundamente cenário de mercado, a gente tem um podcast mensal que chama Café com Quineia, que também é super legal, então, vale a pena seguir. Que legal. Obrigada, Marta, te amou. Obrigada. E vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, se inscreve em nosso canal. Inscreve no canal. Compartilhe com todos os amigos, escutem bastante, que o podcast está incrível. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau.